Não, não, não é dois não, Suco, é um. Eu só quero, eu só quero um. M1. 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 Se eu não tivesse de Desk Off The Record, mano, é tão bonita. Ele vai continuar me bludelustando, velho, que medo esse cara. Eu chego na jungle? Chill. Eu virei o 2 play, mano, ela me odeia agora. Explodindo já em 500 vezes. Ah, mas você já explode sem estar falando com ninguém. Mais um dia. Não, não, não. O cara tá macetando W em mim aqui. É, esse cara só virou probes já. Acho que ela escolhe um inimigo durante o loading, assim. Tipo, tá no lobby e ela fala, é esse cara que eu vou, mano. O Chouplay foi a vítima da primeira partida, eu sou a vítima dessa. Ah, tu deu double back de novo. Nossa, Gusta, Deus! Oxi! Eu tô quase caindo no mandio agora que eu vi, mano. Ela ruxou, mano. Eu tô quase caindo. Gente, que que eu tô fazendo, velho? E tá dando muito certo. Caraca, mano. Mano, eu virei, eu virei o Goku, mano. Apenas, mano, eu vou te derrubar! Ah, não é? Ó... Tá dando muito certo, mano. Não desfilei! E aí? Ah, a gente vê. Ah... Ah, é... Ah... 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 Eu já sei que ela tem crosshair pelo menos. Ela vai levantar o machado aí. Eu já tenho duas pessoas aqui, meu Adriano não vai ativar ela. Ela até desistiu do lado? Ela atacou o corvo certinho quando eu decidi passar? Ela vai ativar isso. 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 Hum, será que eu chego em algum corpo? Ah, eu queria ter pulado para ser sincero. Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci, mano.